Fala meus amigos, tudo bom com vocês? Galera, antes de começar o vídeo já deixa aquele like pra fortalecer aí o canal Comenta, deixa o seu comentário e se inscreve aqui no canal, se inscreve se você não é inscrito ainda pra não perder nenhum vídeo Vou deixar a indicação pra vocês aqui de um canal top que eu tô seguindo, que é o Agito Podcast Se liga aí, Agito Podcast, sou inscrito lá, sigo os meninos, canal de entrevista top demais galera Vou deixar o Instagram deles também aqui pra vocês seguirem lá e se inscreve lá no canal deles que é muito top mesmo, muito legal mesmo, tá bom? Primeiro link da descrição aí, Agito Podcast, tá bom? Tamo junto Sem mais delongas, bora ao vídeo Os piores esconderijos pra vocês eu vim rimar Tentando se esconder, os ladrão faz vergonha passar Na cozinha um se escondeu e onde ele foi encontrado Tava de boa o esticadão deitado dentro do armário Com a caneca de café e batendo uma marmita Todo tranquilo e pensando que ninguém lhe acharia Bolacha aí da Nani, lá dentro tinha uma feira Agora vai ser difícil é comer bem assim na cadeira E olha a inteligência que o outro bandido tem Ele resolveu se esconder bem no carrinho de neném E o polícia é da zoeira chegando no esconderijo Quando vi o ladrão disse Vim buscar o bebezinho Esse fugido da rocam pensou numa ideia ligeira Os homens atrás dele ele não quis macar bobeira O ladrão desesperado pra ele não ir pra cadeira Numa construção ele se enterrou na areia Outro dentro do quarto bem no canto da parede Disfarçou de Gasparzinho mas sorte ele não teve E os polícia pra zoar ainda perguntou Onde será que ele tá? Passou Pra finalizar olha a ideia desse man Ele se disfarçou de ventilador humano Até no movimento ele fazia tá girando Por baixo da coberta o bicho tava até suando E o canal tem a parceria e o apoio da Tonintel Comunicações Localizado aqui na cidade de Osasco, São Paulo Tudo em câmera de segurança, monitoramento, cerca elétrica A empresa é referência em toda São Paulo e região galera Fone 3682-8233 Link do site na descrição do vídeo Tamo junto, forte abraço do dia e até o próximo vídeo